Bom, nos últimos dias eu tenho falado muito por aqui sobre a mobilização que a torcida do Internacional tá fazendo nessa Copa Libertadores da América. Inclusive, eu fiz um vídeo recente por aqui, que tu pode assistir inclusive depois desse, onde eu falei que tá um clima diferente, que a torcida e o time estão numa sinergia, numa sintonia muito forte, e que isso tá sendo muito importante pra esta remontada do Internacional. Torçamos que não tardia, inclusive. Mas o fato é, o Inter está a quatro jogos de um título da Copa Libertadores da América. Os ingressos pra Internacional e o Bolívar se esgotaram rapidamente. Conforme Cauê Vieira, vice-presidente de relacionamento social do Internacional, foi recorde de tempo. Ou seja, nenhum outro jogo do Internacional no Beira-Rio, os ingressos se esgotaram tão rapidamente. A torcida tá mobilizada e acreditando muito no título da Copa Libertadores da América. E hoje também foi informado uma coisa muito bacana. Como eu já havia dito pra vocês, o Inter está muito perto de atingir a marca histórica de 120 mil sócios. E o Cauê Vieira, então, informou na Rádio Band que o Inter também bateu o recorde de associações diárias. Chegou a bater a marca de 3.200 novos sócios em um único dia. Há poucos dias atrás. E aquilo que eu vivo batendo na tecla, que eu vivo falando por aqui, quem acompanha o canal há mais tempo sabe. Nada como resultado de campo pra atrair novos sócios, pra mobilizar o torcedor, pra vender produtos, vender camisa. Então está constatado. A boa fase do Internacional tá ajudando a mobilizar ainda mais o torcedor colorado. E como já falei por aqui em outras oportunidades, o Inter e sua torcida, quando estão em sintonia, como estão hoje... Ah, meus amigos, pouca coisa pode parar. Historicamente, isso é fato. Na maioria das vezes que a torcida do Internacional esteve tão engajada, esgotando ingressos tão rapidamente, tão focada junto com o time, lotando estádio, o Inter saiu campeão. Não sei se sairemos campeões da Libertadores, mas fato é, estamos muito próximos. E a coisa tá se desenhando muito bem. E antes das duas próximas informações, eu tenho um recadinho rápido pra ti. Tu mesmo, bom de aposta, bom de palpite. Quer um lugar, uma casa segura, que tu possa depositar via Pix, sacar via Pix na hora caindo na tua conta? Cria tua conta na KTO. E aproveita essa barbada. Cria tua conta agora usando o cupom LENON. É só colocar lá, na hora que tu for criar tua conta vai ter o campo. Cupom de bônus, escreve LENON, como tá no nome do canal. Tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, limitado até 100 reais. Ou seja, a KTO te dá até 100 reais extra pra tu dar aquele up. Aquele start por lá. O link tá no comentário fixado desse vídeo. O torcedor colorado não pensa e não fala de outra coisa a não ser a Copa Libertadores da América. Amanhã, partida decisiva contra o Bolívar, com uma vantagem muito boa conquistada na altitude de La Paz. E o torcedor já começa, apesar de o Inter ter que ter um foco muito importante nessa partida. Não deixar cair essa vantagem. Mas é inegável que o torcedor já pensa numa semifinal de Copa Libertadores da América. Afinal, o Inter sim conquistou uma boa e improvável vantagem na altitude de La Paz. E como o Colorado é muito forte dentro de casa, com o estádio lotado, a tendência é que passe pelo Bolívar. Faça, inclusive, um placar mais elástico do que foi na altitude. Então o torcedor não para de pensar na semi. Em Fluminense, que nesse momento tem a vantagem. Ou no Olímpia, que seria um confronto histórico. Pra tirar, quem sabe, aquele trauma que o Internacional tem do Olímpia em Copa Libertadores da América. Mas o Colorado, se passar pra semifinal da Libertadores, que hoje é a tendência, pode perder três titulares. Pode não ter três titulares na primeira partida da semifinal. Isso porque o Vitão, infelizmente, hoje teve constatada, então, uma lesão muscular na coxa direita. Para de três a quatro semanas. Lembrando que um eventual semi de Libertadores pro Internacional, o primeiro jogo ocorre no final do próximo mês. Ou seja, daqui a um mês, nós estamos no dia 28 de agosto. Então a gente não sabe se terá Vitão, caso o Inter passe pra uma semi. A gente não sabe se o jogador estará recuperado. E é um jogador importantíssimo, titularíssimo do Internacional. Mas, além dele, outros dois jogadores preocupam pra semi. Gabriel Mercado e Arangues. Por quê? Porque ambos já estão com dois cartões amarelos. Se levarem mais um contra o Bolívar amanhã, ficam de fora da primeira partida da semifinal da Libertadores da América. É claro, repito, eu tô falando, isso aqui não é salto alto. Mas já pensando que o Internacional passará pelo Bolívar. Dando a lógica, baseado no que nós vimos no primeiro jogo, e sim na superioridade que o Internacional tem, que o elenco do Internacional tem diante do Bolívar. Então são três preocupações. Dois por cartões e um por lesão. Qualquer um dos três é um enorme desfalque pro Inter em uma semifinal de Copa Libertadores da América. E não tem como a gente falar de Copa Libertadores da América sem lembrar de 2006, quando o Inter ganhou sua primeira Libertadores, mas também foi campeão mundial em cima do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. E se o Inter vencer esta Libertadores, a Libertadores 2023, e eu vou sempre repetir, o Inter tá somente quatro jogos disso, muito próximo. O Inter vencendo, então, esta Libertadores vai disputar não somente um, mas dois mundiais de clubes. Duas oportunidades pro Inter ser campeão mundial. E tu deve estar te perguntando, como assim, Lennon? Tu enlouqueceu das ideias? Não, calma aí que eu vou te explicar. O Inter vencendo esta edição da Libertadores joga o tradicional mundial no final do ano contra o campeão europeu. O mesmo formato que o Inter venceu em 2006, que acabou não vencendo em 2010. Então, se o Colorado conquistar a América, pode ter oportunidade de, no final do ano, conquistar o mundo em cima do Manchester City, de Pepe Guardiola. Até aí tudo bem. Só que tem uma novidade nisso tudo. Isso porque a FIFA tá remodelando o Mundial de Clubes. As edições 2023 e 2024, ou seja, deste ano e do próximo, são as duas últimas neste formato que nós estamos acostumados. A FIFA vai fazer uma verdadeira Copa do Mundo dos clubes. Serão 32 equipes a partir de 2025. E o Mundial vai acontecer somente de 4 em 4 anos. Exatamente como a Copa do Mundo de Seleções vai ser o Campeonato Mundial de Clubes. Com diversos europeus, diversos sul-americanos e os outros times. Futebol africano, futebol asiático. E por que o Inter pode jogar? Porque o campeão da Libertadores 2023 já tem vaga garantida também neste novo Mundial que acontece a partir de 2025. Então, além do importante título da Libertadores, da importante taça que o Inter tem oportunidade de conquistar nesta temporada, ainda ganha duas oportunidades de conquistar o mundo novamente. Em 2023 e em 2025. A atual Libertadores da América vale vaga em dois mundiais. O Colorado pode ter, então, estas duas grandes oportunidades de relembrar ao mundo o seu tamanho. Aquele internacional que humilhou o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, com um golaço de Gabiru. E antes de encerrar esse vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Eu leio todos os comentários de vocês, respondo sempre que possível. Como é que tá o teu sentimento pro jogo de amanhã? Tá confiante? Tá receoso? Tá cauteloso? Acha que a gente vai atropelar o Bolívar? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar aquela ideia. Eu, particularmente, tô extremamente confiante. Mas bate um pouquinho daquele nervoso, pelo menos, até a hora do jogo. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!